SHUT UP AND SIT DOWN VIVENDO É, de comer de garfo e faca, essas paradas, mano, eu não sabia, eu fui concentrar uma vez com o Palmeiras, falei, mano, o que que faz numa concentração? Primeira vez, os jogadores iam tudo de carro, os caras, falei, mano, aí a sorte que o roupeiro morava com a gente, falei, Chiquinho, como é que faz pra chegar os caras, não, mano? Cê pega o trem até não sei aonde, pra concentrar no profissional, e cê desce, cê pega um ônibus, a gente concentrava num, pô, num hotel no centro de São Paulo, mano, acho que até hoje não sei chegar naquela porra. Aí cê pega um trem e vai, desce em tal lugar, pega um busão e não sei o que, não sei o que, e cê ia, mano, sozinho, tipo, sem saber, não tinha ninguém pra te levar. E cê acertou? Não, aí ele me passou lá os coisas, eu fui certo, mano, eu sou meio sistemático, cê me passa o negócio, eu faço certinho. Uma vez, quando eu era moleque, eu fui viajar pra casa do meu irmão em Cuiabá, e meu irmão, na volta, ele falou assim, mano, cê vai descer em Campo Grande? Tem uns mil ônibus igual lá da Andorinha. Marca o número do seu ônibus. Pô, é 4101, eu lembro até hoje. Caralho! Caralho, ele ficou... Não, aí, cheguei lá no... Aí cê tem... O que que faz uma concentração? Pô, vou esperar, o que que aquele cara da frente tá fazendo? Vou fazer igual, mano, que ele pegar pra comer, eu pego, sabe? Era umas coisas muito loucas, assim, mano. Nossa, era muito jecão, né? Muito jecão, mano, muito jecão. Muito obrigado. Muito obrigado.